O seu novo carro tá aqui no Somarcas Autoshop, o único shop que te dá dois anos de garantia que você também encontra muitos benefícios como o carro abaixo da tabela FIP. E tem a Aircross abaixo da FIP, hein? A FIP dela é 55.582, aqui você leva por 54.900. Ela é 2016 1.6, o carro tá completinho. Vem com som, bancos bicolor, então não deixe de passar aqui no Somarcas Autoshop, hein? Aqui tem mais de 40 lojas, mais de 2 mil carros à sua disposição. É o seu atleta de carros aqui no Cidade Industrial. Corre pra cá!